A cidade de Espinho despediu-se esta noite do verão com música junto à praia. A jornalista Diana Bolsonaro acompanhou este réveillon de verão. Acreditam que são de facto aqui as festas e o primeiro réveillon do ano em Espinho. Mas para além de ser o primeiro, é também aquele que encerra as festas e as celebrações precisamente do verão de Espinho a 31 de agosto, com milhares de pessoas como se pode ver, com fogo de artifício nas imagens aqui do João de Oliveira. Para comemorar então, como eu dizia, o final do verão, numa época que é de facto alta para a cidade de Espinho, uma vez que há muito turismo e muitas pessoas a virem aqui. Concertos que acabaram agora de um lado, lá do palco, e que agora seguem para o outro lado, com DJs, muitas pessoas de várias idades, várias famílias, muitos bebés e carrinhos de bebés aqui a marcar em presença nestas celebrações. E precisamente conversando aqui com este senhor, teve a ver o concerto, o que é que acha deste fogo de artifício e deste réveillon antecipado? É bom, é bom para a cidade, é uma coisa que se deve continuar, é uma coisa maravilhosa, não há, como é que é, é o desportamento. O que acha que é importante o turismo da praia e o turismo de praia aqui na cidade de Espinho? Eu estou aqui, eu sou de Gaia, mas sou imigrante, estou há 12 anos fora, mas é uma coisa que deve continuar e é bonito, Espinho é Espinho. Eu não sou de Espinho, sou de Francelos, é uma coisa que acho que acaba... E o que é que achou do concerto agora, vai ficar a ver os DJs? Acho bem, acho agradável, é para a juventude, nós que já somos mais velhos já... E amanhã é domingo, não é dia de trabalho para si, está de férias. Para mim ainda tenho mais de uma semana de férias. Não pode gozar. Ainda tenho mais de 6 horas depois de viagem para a Suíça, mas é confortável, é vir ao nosso país e vir coisas belas. O que é que achou do concerto, quando me lava a noite? Foi muito giro! Gostado as festas? Gostado as festas. De facto, como vemos, são milhares de pessoas que saíram do concerto que acabou agora mesmo, há instantes, aqui à meia-noite, vão continuar os DJs do outro lado. É o primeiro Réveillon marcado no ano, que marca então o final das festas aqui em Espinho.